Bom pessoal, estou voando aqui esse Phantom 1, sou Marcelo Palhares, demonstrando mais uma aeronave que foi consertada. Essa aeronave é lá do Antônio Brito, lá de Ourobó, Pernambuco. Essa aeronave ele enviou da cidade dele para cá onde ele mora e sofreu uma queda, avaliando um dos estes. O chassi também da aeronave foi variado, mas assim, eu acabei analisando bem e consegui recuperar a parte da shell inteira sem que fosse necessário trocar. Então realinhei a parte do braço que foi entortado no impacto da queda. O motor está alinhado, então olha isso. Está voando agora já em modo GPS, a parte das correções foram feitas no compasso, os incrementos de ganho de voo e hoje é um dia que está, é aquele dia super legal que eu gosto de voar, onde está muito vento, bastante rajada e mesmo o Phantom 1 que sofre bastante com o vento, olha ele aí, voando todo certo, todo firme e travado em GPS. O rádio está aqui ó, solto e a aeronave está lá no céu, trabalhando, brigando com esse vento forte de hoje aqui. Céu nublado, bastante vento, a aeronave bastante firme aí no céu. Beleza Antônio Brito? Então está demonstrado aí para você sua aeronave, está perfeita novamente, vai chegar no seu local, vai poder voar tranquilamente. Valeu, um abraço!